Vou dar rajada a noite inteira Tô preparado quando o cabeirão entra Em geral fica impressionado Quando vê o meu AK, tô tudo cromado Desce palmeia e cabe um rajadão Lança granada, explode o cabeirão Um ritmo crazy que não pode parar O mano tá descendo na boca só de AK Desce palmeia e dale um rajadão Lança granada, explode o cabeirão Explode o cabeirão Vou dar rajada A noite inteira Tô preparado quando o cabeirão entra Em geral fica impressionado Quando vê o meu AK, tô tudo cromado Desce palmeia e cabe um rajadão Lança granada, explode o cabeirão Um ritmo crazy que não pode parar O mano tá descendo na boca só de AK Desce palmeia e dale um rajadão Lança granada, explode o cabeirão Explode o cabeirão Explode o cabeirão 1, 2, 3, 2, 1, 2endi Diante